Fala rapaziada, fazer um vídeo hoje, tava aqui fazendo umas pipas, certo? Falei, ah, vou fazer um vídeo, ó, vou mostrar aqui o passo a passo aqui, ó, dos pipas, certo? Passo a passo mais ou menos, né, cortando umas partes aí, mas eu vou mostrar aí, tá rapaziada, tudo aqui, ó, no QG, no QG do tapa na cara, certo? Aí tá o Gabriel aqui, ó, ele é novo na equipe, mentira, ele é das antigas já, aí tem o Batatiola aqui, ó, mais conhecido como Super Choque, aí tá aqui, tá o Lequinho, tamo junto, ó, cruzetando, aqui tô eu, né, novamente, certo? Ó, vou explicar aqui, ó, o passo a passo, certo? Primeiro a gente marca a vareta, rapaziada, ó, essas varetas aqui, ó, tão marcadas, não sei se vocês conseguem ver ali, ó, marcado, marcado, e aqui tá marcado o meio, tá vendo? Aí vem o Lequinho aqui, ó, a máquina, cruzeta, vamos pegar ele aqui uns instantes, aqui, ó. Ele vai começar a errar, ó. Vai, 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 vai. Ó, o Lequinho começa a cruzetar, é só gravar que ele fica lento, rapaziada, mas ele é rápido. Aí depois aqui, ó, o Batatiola, Aqui é o Batatiãs, que ele vem aqui, ó, rodando as linhas. Caramba, só pega só o cabelão dele. Posso tocar no seu cabelo? Xandrei. Que papo é esse? É, você não ganhou o Karate Kid, João? Posso tocar no seu cabelo? Aí, o molequinho tá, ó, a máquina começou, ó, vai fazer dois minutos agora. Ó lá o tanto. Mas aí, ó, daqui vai pra cá, certo? Aí ele roda as linhas. Aí depois é só chapar. Aí vai comigo, né? Quer ver quem vai filmar o chapano? Filma aqui, Alex. O chapano. Tá chapando, hein, tá chapando, hein, ó. Tá chapando, hein, ó. Na moral. Você tá chapando, hein. Ó, vou chapar um lápis, rapaziada. Você viu, ó, o Batatiãs e o Azar, nós tô tudo largado ali. Não, mostra o lápis de um metro aqui, rapaziada. Dá um linho, rapaziada. Presente aí, ó. Labisão. Um bravo de um metro, certo? Fechei ele aqui de quebradinha. Ó, agora eu vou deixar a luz, filho, ó. Chapar aqui uma murchinha aqui. Acabei de fazer a folha. Vem ver a folha aqui, Alex. Vem ver a folhinha, tá aprovada. Fiz quanto vai que você chegar. Tá aprovada? As folhinhas. Faz uma máquina, filho. Avião. Iago bravo. Iago não, tava na cara, tipo. Brava de SP. Tá limpidado. Ação. O Batatiãs e o Largada. Pô. Tá amando essa caixa, família. Você é louco. Ó, a cola tá vazia, a gente tem que encher a cola. Aqui, vamos dar a dica aqui pra encher a cola, Alex. A primeira, você abre sua boca, né? Iiii. Que papel é esse, tio? Proibido para menores de dizer. Ó, aqui vem a dica do Alex. Alex que me encheu, ó. Pra que ela não encher até o talo, você aperta aqui, ó. E você aperta, ó. Aperta. E quando estiver chegando aqui em cima aqui, mostra aqui, Alex. Tá pegando aí? Quando chegar aqui em cima, ó. Ah, me explica mais, cadê? Calma aí, quando chegar aqui, ó. Vem, vai explodir, você... Você solta. Mágica. Falando em mágica, rapaziada. Logo, logo vai virar linha mágica aí, hein? Aguardem. Aguardem. Umas duas semanas aí, uma. Uma, mas tarda duas, certo? Aguardem que vem novidades. Vai vir a Brava, filho. Vai vir também vídeo novo sobre ela, filho. Vai vir o vídeo novo. Ligado. Aguardem, acompanha. Acompanha o grupo. Segura o grupo mais tarde. Aqui, ó. Vem aqui, eu vou dar aqui, ó. Passar a armação. Certo? Eu começo por aqui. Tchananã. 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 Aí vem aqui na linha já. Tchuk. 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 Tá no tchuk-tchuk. Tá no tchuk-tchuk. Passou em cima. Rapazes, tem gente que usa EVA aqui, almofada, secador, pano molhado, pano úmido, pano seco. Eu uso a sua tábua, mais nada. Aqui é no pelo, tchuk. Certo? Colocou aqui, ó. Vem na pele. Sem miséria na cola. Sem miséria na cola. Não, a piculação tá no alto. Cadê a outra cola? Fechou a banhinha. Que isso, Thiago? Outro tipo de cola pra colar em cima? Não, porque essa cola aqui, ó. Tem a madeirinha. É pra rodar aqui, certo? No mostro, eu vou explicar no próximo. Explicar no próximo. Calma aí. Pulamos. Não é rebobinada. É louco. Os pipinhos do avião. Aí virou. Uma lisinha, ó. Uma lisinha. É o processo, ó. De chafar a pipa, filho. A parte do Iago aí, ó. Calma aí. Vamos mostrar. Cachorro. Aí só não repara a bagunça aí, ó. Que o bagulho tá louco, filho. Ah, abriu por milhão, abriu por hora. Chama, filho. Todo mundo na produção. Ó, aqui, ó, rapaziada. Essa madeirinha aqui, ó. Serve pra isso, ó. Quem for passar cola sem o apoio, ó, demora, ó. Ó. Ó, ó. T-MN, pá. Ó, a tremedeia. Tá vendo? Não dá pra passar rapidão que fica caindo, ó. Não vai. Você pega aqui, ó. A madeirinha, ela serve como guia. Põe mais, põe mais. Põe aí. Ela serve como guia, tá vendo? Upt. Tá vendo? Que louco, filho. Rápido. A madeira é o guia. Até na linha. Certo? Mólezinha, rapaziada. Pega a dica aí, família. Anota pra lá que é o trem. Mas a gente vai pular a etapa agora. Chapô, de novo. O chapô letou esse água. Na moral. Chapô. Não, aqui tá certo. Aqui já foi. É que eu quero pular o processo pra mostrar ali o corte, colocar a viola. E eu vou ensinar vocês aí como arrumar a música. Tapa na cara, perfeito. Muita gente tá perguntando aí como é que é. Quantas voltas. Quantos centímetros a fitinha. Certo? Vou mostrar aqui agora, tio. Fechou. Passa a mão aqui e tá pronta. Capa do vídeo pra mim, ó. Capa do vídeo, filho. Esquece, esquece, filho. Ô, mostra o que eu tô gravando o vídeo lá, não é possível, não. Você é louco, filho. Ele é bravo demais, filho. Vou lançar um desse, filho. Vou pegar um moldurão aqui. Mas não tá nem ligado. Vou lançar um desse. O bagulho vai ser monstrão. A gente vai cortar a lateral que existe. A gente tá roubando espaço. Tá atrapalhando aqui no vídeo. Faça a boca, cara. Eu corto normalmente no estilete aqui, ó. Com a régua aqui. Eu coloco a régua normalmente. E corto. Mas como houve um acidente aqui, esses dias aqui, quase perdi o dedo, tô começando a mudar, né, ó. Cortar com a tesourinha aqui, ó, rapidinho, ó. Aí tem que dar uma mudadinha pra não sofrer. Mentira, família. Ele ficou com trauma. Não queria falar, não. Não, não queria ficar de mentiroso que é mais do Lula, né, rapaziada. Meus amigos. Você sabe imitar Lula ou atrapalho? Acho que não. Tenta aí. Tenta aí. Eu nem sei como ele fala. Olha o calanguinho, olha o meu calanguinho. Olha os meus amigos. Olha os meus amigos. Aqui, rapaziada. O lápis certo. Mudurão. Lindo. Tapa na cara, né, como sempre. Agora vamos colocar uma rabiolinha nele, tio. A hora tem que entrar com o cabresto. Vamos colocar o cabresto, né, mano? Vamos colocar o cabresto nele, rapido. Vamos mostrar a nós, filho. Vamos colocar o cabresto. Aqui, rapaziada. Aí, família, o jubeco tem luz, ó. No outro vídeo aqui não tem luz, filho. Ó, cabresto aqui, ó, rapidão. Eu faço assim, tem vários jeitos de fazer. Vou ensinar um aqui, ó. Eu começo, faço dois furinhos aqui na vareta. Passou a linha aqui, ó. Já começa direto pelo meio, já. Dois nozinhos. Um. Dois. Aí eu dou um espaço aqui, ó. Que é o espaço de amarrar, tá vendo, ó. Dou espaço. Passo uma bolinha aqui. É bom passar a linha por baixo, sabe por quê? A linha não fica correndo, ó. Se ela ficar por cima, você dá um nó, ela fica correndo aqui. Aí você passa a linha por trás aqui, ó. Dica do Iragão, né. Pega a dica, filho. Anota várias dicas no vídeo. Dois nozinhos. Aí você junta as duas linhas agora, ó. Sobe tudo. Ó, subiu. Sobe e rola aqui embaixo. Aí ó, já subiu pra dar o tamanho certinho da linha e não sobrar muito, filho. Não sobra, não desperdiça a linha. Dá um nozinho aqui embaixo. Ai, meu dedo. Ai, pai, para. Vamos colocar uma viola agora. Colocar isso aqui mesmo. Onde essa cachorra, gente? Aí, rapaziada, ó. Como essa fitinha aqui tá bem fininha, não sei se dá pra ver. Ó, tá bem fininha essa fitinha aqui. Eu vou colocar mais de 25 voltas, beleza? Mas antes disso, vamos fazer o estirante, né? Melhor de tudo. Anota aí, rapaziada. Eu, eu gosto de empinar murcha longe. Então, enverga ela bem pouco. Aqui é a dica da envergação, hein? Ó. Uma pra direita, uma pra esquerda, certo? Dá muito. Você pega aqui no bico, ó. Estica. Estica. Tá quase reta, rapaziada. Se o vento estiver fraquinho, estica mais ainda. Quase reta. Enverga ela aqui no meio. Já era. Perfeito. É estirantinho comum. No meio, rapaziada. O que foi? Estirantinho... Ipa, o que você tá fazendo aqui? Estirantinho deve dar o que aqui, vai? Uns três dedos? Quatro. Uns quatro dedos. Toca uns três, rapaziada. No meio. Uns três pra ela mexer bem. Quanto mais você der, melhor ela fica. Certo? E as voltas aqui, ó. Deixa eu ficar perfeita. Dois, três, quatro. Eu vou colocar trinta, porque tá levinha, tá? Rapaziada, vai de acordo aí. Depende do humor. Trinta, trinta e trinta e um. Trinta e um. Trinta e dois, mas a gente já soltava ela logo agora. Mas depois a gente grava aí com ela aí, ó. Ela mesmo, hein? Olha lá no nosso Instagram, lá tem um vídeo com uma parecida. Deixa ela aqui, é bonitona. Certo, rapaziada? A gente logo... Vamos lá na câmera. É que ela é mão na câmera e tapa na cara. Capaz. Olha aí, o Pipa, o Domene. Quem que fez? Ah, o Bravo. O Bravo, né? Lequinho TVJ. Olha esse aqui, vazadão. Olha ali, ó. Esse moleque aqui, ele coloca a rabeola pra nós aqui, ó. Certo? Contratado aí, ó. Pediu demissão do Andorinha. Veio mandar currículo aqui no tapa na cara. Certo, rapaziada? Encerra o vídeo aí, Alex, com a gente. Como que é mesmo? Fala aí. Improvisa. Como que é? Ih, deu branco. É, família. Tá ligado? Se inscreve no canal, deixa o like, ação do sininho de notificação. E segue nós lá no Insta, filho. Tapa na cara, arroba tapa na cara, ponto SP. Cadê, cadê? Vamos finalizar como? Cadê, 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 cadê? Ih, olha. Calma aí, rapaziada. Cadê, família? Cadê o quê? Vocês sabem. Vocês sabem o que é. Calma aí, calma aí. Finalizar como? Tapa na cara, né, paizão? Esquece. Gente. Tchau. Pra deixar uma escurriçada de porém